E lá vem ela aí, portando seu revólver, ela é perigosa Então deixa ela passar, porque ela é vingativa, ela é colombiana Quantos não duvidou, ela bolou o plano e caiu pro problema Mandraka de quebrada, toca uma F800, e na bolsa da Gustavo 380 Ela virou problema, ela saiu de casa cedo, é independente É mina postura, que pensa pra frente, tem suas atitudes, não se arrepende Ela pode se bancar, ela tem lente, fende, se tu vacilar o pente, ela vai descarregar Ela é pra frente, quente, nas ideias, então comédia chega devagar Ela pisa mais que 12 molas, de quem fica na bota Alcançou sua melhora, deixa ela desfrutar Pisa mais que 12 molas, de quem fica na bota Alcançou sua melhora, deixa ela passar E lá vem ela aí, portando seu revólver, ela é perigosa Então deixa ela passar, porque ela é vingativa, ela é colombiana Quantos não duvidou, ela bolou o plano e caiu pro problema Mandraka de quebrada, toca uma F800, e na bolsa da Gustavo 380 Ela virou problema, ela saiu de casa cedo, é independente É mina postura, que pensa pra frente, tem suas atitudes, não se arrepende Ela pode se bancar, ela tem lente, fende, se tu vacilar o pente, ela vai descarregar Ela é pra frente, quente, nas ideias, então comédia chega devagar Ela pisa mais que 12 molas, de quem fica na bota Alcançou sua melhora, deixa ela desfrutar Pisa mais que 12 molas, de quem fica na bota Alcançou sua melhora, deixa ela passar É o WG Splash Funk, tá bom?